Neste sábado, no Caldeirão do Ruki, tem uma nova etapa do Soletrando. A emocionante disputa que está dando o que falar, valendo uma bolsa de estudos de 100 mil reais. E tem novidade na área, Luciano Ruki realiza o sonho dessa família, ganhar uma casa nova sem mudar de endereço. A estreia da temporada 2007 do Lar Doce Lar inédito pra você. Neste sábado, duas e meia da tarde, Caldeirão do Ruki.